Boa noite gente, Mário Gasparento chegando aqui na nossa Expo Agri 2024 Eu ia deixar esse vídeo para amanhã, amanhã a gente faz outro Mas estou aqui nessa noite de sexta-feira, dia 26 de abril de 2024 Chegando aqui agora na Expo Agri e vamos conhecer aí Como é que está aí, a noite só doitada aí e as novidades aqui Ainda não sei para o que é Expo Agri Daqui a pouco tem Kevin Jones, viu? Chega você para cá, chega, 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 chega Daqui a pouco aí tem Kevin Jones Aqui é a feira de agronegócio Maior feira aí da Bahia, viu? Já é o comercial da Presenta aí, bombando aí, viu? Empresa de INEC, viu? Olha a beleza aí Olha aí, olha Os caminhões aí bombando aqui Lançamento aí da Iveco Olha aí que beleza Nossa, INEC é assim, gente Nossa, INEC é estourada, viu? É só festa, INEC é só festa, é alegria E está vindo aí nosso São João, viu? Nosso São João aí vai ser top 10 dias aí de puro forró Olha aí que beleza Pessoal aí jogando duro aí Lançamento ali da Hilux Dois mil e vinte e cinco Os tratores da Yamaha Presente aqui na feira, viu? Olha que beleza aí Olha que feira top Olha aquele ali que massa, que legal Segunda noite De feira aqui em INEC Maior feira de negócio do Estado da Bahia É aqui em INEC Olha que beleza Olha o luxo aí Na nossa cidade Você que está aí na sua casa aí Está aí no seu sofá Levante Venha para cá Venha para cá Traga a sua família Para assistir aqui Vê de perto Essa bela feira aí Olha que coisa linda aí Que coisa maravilhosa Belos tratores Presente aqui Tem parque também, viu? É porque a feira aqui é extensa Não tem como eu estar em todo lugar ao mesmo tempo Pessoal aí não gosta de vídeo grande Tem que resumir Aos poucos Olha aí Excavadeira Olha que beleza aí Sonzinho ao vivo Aqui é assim Aproveitando e agradecendo A cada um de você que me acompanha A cada um dos meus inscritos Aquele meu muito obrigado E você que ainda não está inscrito no meu canal Gente, se inscreva Não custa nada para vocês Gasparente sempre está por aqui Olha os tratores aí da Massifex Jogando duro aí, viu? É a Amazon Agro Presente aqui em DC Ai que beleza Olha que luxo E nós estamos chegando aqui Nos carros antigos aí, viu? Carros antigos aí Jogaduras aí Na nossa feira todo ano Vamos dar um alusão aí Um abraço especial aí para o Dr. Alan Doutor Alan Doutor Alan aí Coleciona aí esses carros antigos também, viu? Muita gente coleciona Mas o Dr. Alan É diferenciado, viu gente? É diferenciado Olha aí Estou aqui já na feira de carros antigos Na parte dos carros antigos aí, ó Olha que beleza aí Vocês aí do outro lado da tela Me acompanhando Em mais Esse passeio aqui na feira De negócio de DC A Expo Agro 2024 Olha lá os tratores da Massa, hein? Estourado, estourado Bombando aí No Brasil inteiro Olha que beleza E ali o nosso parque Está ali atrás, viu? Nosso parque ali Está cheio também Olha aí Aqui a famosa F1000 Essa pretona aqui Está muito linda Essa outra aqui Também está top Essa vermelhinha aqui Eu conheço Essa aqui é o Dr. Alan A mais top que é de DC É essa vermelhinha Desde o tempo Que eu trabalhava No hospital regional de DC Que o Dr. Alan Chegava com esse carrão aqui lá Tem que andar com os carros Para o motor não pifar Ele sempre ia Com cada dia Ele ia para o plantão Com carro diferente Dr. Alan Médico Colecionador, viu? Gente boa Gente da melhor qualidade Olha essa C10 Que luxo Que beleza, viu? Que beleza de se ver, viu, gente? Você que está aí na sua casa Levante e venha para cá, viu? Venha para cá Que a feira aqui É top demais Olha esse Passat aí Passatão aqui Lembrei do meu pai Meu pai Já foi um grande empresário Aqui na IDC E ele Foi um dos primeiros Proprietários de Passat Aqui na nossa região Foi marionizo Passat já foi um carrão aí Top Olha esse que está lindo demais aí Olha esse jipe Olha esse jipe aí O jipe aqui Está com cara do exército, né, gente? Olha aí Que beleza Olha os fit aí 147 Eu já posso ir um fit nesse aqui, viu? 147 Azulzinho Olha que beleza aí Maravilha Olha o Voyage Olha o Retado Que beleza Mais um Chevette Aqui a linha de Chevette Cada um mais bonito que o outro, viu? Show, show, show Top, top, top Vamos aqui agora ver as partes Olha Aqui é o Cossel Cossel está por aqui também Olha esse vermelhinho Muito lindo Ali tem uma ponte também Aqui a área que é extensa O governador hoje liberou Depois desse evento Olha essa motona aí também Muito bonita Hoje o governador Liberou aí A partir do ano que Deve ser no próximo ano Asfaltar aqui A área Da feira Todinha Vamos na área aqui do Fusca Estamos na área do Fusca Já fez muito sucesso Já andei num desse aqui branquinho, viu? Já andei muito cavalo de pau No Fusquinho O bicho bonito é rojão, viu gente? Olha esse verdinho Como está top E aqui é o famoso passado É isso aí, gente Vocês me acompanharam aí Na visita aqui na Expo Agri Agora à noite São precisamente 19 horas em ponto, viu? E eu já estou por aqui Para levar até vocês aí Que me acompanham As maravilhas E as novidades Da nossa querida IDC Aqui no nosso Estado Da Bahia Vou ficar por aqui Por enquanto Depois tem mais vídeo Para nós aí, viu gente? É a Expo Agri De IDC A maior feira de negócio Aqui No Estado da Bahia Estou por aqui Prazer imenso aí Está levando para vocês Essas imagens aí Mário Gasparetta É um prazer Agora não se esqueça De se inscrever Se inscrever E dar aquele like, viu? Estou por aqui Estou por aqui Sempre Vocês que me acompanham até aqui Aquele meu muito obrigado Tenham todos Uma excelente noite E fiquem todos Com o nosso maravilhoso Deus Gasparetta Está por aqui Na Espo Agri IDC Valeu, valeu, valeu Estamos por cá, viu? Chama, chama, chama Valeu, valeu, valeu Esse vai ser o top da capa, viu?